O trabalho das abelhas é essencial para a vida no planeta. Os pequenos insetos realizam a polinização, processo que garante a transferência do pólen entre flores masculinas e femininas. É assim que nascem os frutos e sementes, alimentos fundamentais para a manutenção da vida. Nós temos culturas aqui no Brasil, como a maçã, como o melão, como o maracujá, que se nós não tivermos abelha polinizando, ela é inviável economicamente. Ou então você vai ter que botar gente para fazer trabalho de abelha, que é o que tem acontecido muito com o maracujá. Pessoas fazendo a polinização manual. E como gente custa caro, isso encarece muito. É por isso que o maracujá, por exemplo, apesar de ser um fruto tropical, apesar do Ceará ser um dos maiores produtores de maracujá do Brasil, ele custa mais caro do que maçã e pera que vêm lá de Santa Catarina. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas já catalogadas. 85% delas são denominadas solitárias. Elas não produzem mel, mas têm um importante papel no equilíbrio ecológico do planeta. Cada fêmea desta espécie constrói e cuida do próprio ninho. Na Universidade Federal do Ceará, ela é fonte de estudos do grupo de pesquisas com abelhas. Os insetos passam o dia inteiro entrando e saindo dessas estruturas, que lembram canudos de madeira. Aqui, elas introduzem o pólen que alimenta larvas e garante o nascimento de novas abelhas. Os pesquisadores já conseguiram descobrir quatro espécies de solitárias que fazem ninho nesse mecanismo. Por meio dele, é possível saber a média de nascimentos e em quais plantas elas costumam buscar alimento. A preocupação maior é com aquelas espécies que são importantes na polinização das culturas agrícolas, para que o agricultor, ao desenvolver sua atividade, procure lembrar também da abelha e evitar fazer algo que possa ser danoso para elas, como, por exemplo, pulverizar a cultura, quando aquela cultura está florescendo e as abelhas estão visitando. Essas descobertas ajudam produtores rurais a continuarem produzindo diferentes culturas de alimentos. São abelhas que têm uma utilidade muito grande, principalmente na sustentabilidade do meio ambiente. E também para algumas culturas, por exemplo, como o murici, a acerola, é uma cultura que é beneficiada com uma espécie de abelha solitária. O gênero sempre aumenta a produtividade dessa cultura significativamente. É por isso que a preservação do meio ambiente é tão importante. À medida que as florestas vão diminuindo, o trabalho das abelhas é prejudicado. O crescimento urbano e a redução no número desses insetos tem preocupado produtores rurais e pesquisadores. Hoje, uma grande preocupação que existe é que com a expansão das cidades, com a expansão da agricultura, com os desmatamentos, queimadas, uso de defensivos agrícolas e todas as outras formas que podem impactar o meio ambiente, então isso impacta diretamente as abelhas. Porque uma vez que você remove matas, por exemplo, você tira tanto lugares onde elas fazem os ninhos, como tira a fonte de alimento delas. E, obviamente, essas abelhas, então, ou vão mudar para outros locais, ou então simplesmente vão se extinguir porque não tem como sobreviver. Uma solução apontada pelos pesquisadores é a construção do chamado Hotel das Abelhas. A estrutura não ocupa grandes espaços e garante que os pequenos insetos continuem realizando a polinização, mesmo em ambientes de grandes metrópoles.